Quando eu chego no baile, avisto a rapa toda Nós já chega e invade, deixando as piranha louca DJ Rob tocando e ela entrando no clima Pode chamar os manos e convidar as meninas E hoje eu tô com o crime, boladão e pesadão Quando ela soube o som, vai jogar o bumbum no chão Novinha vai se preparando que o bisco vai metralhar E o Rob vai mandando para as novinhas dançar Faz a posição, menina, que o bisco vai botar Pode ficar tranquila que não vai machucar Faz a posição, prepara, lá vai baladinha Lá vai baladinha O Rob vamos metralhar Lá vai baladinha Aviso que quer metralhar Quando eu chego no baile, avisto a rapa toda Nós já chega e invade, deixando as piranha louca DJ Rob tocando e ela entrando no clima Pode chamar os manos e convidar as meninas Que hoje eu tô com o crime, boladão e pesadão Quando ela soube o som, joga o bumbum no chão Novinha vai se preparando que o bisco vai metralhar E o Rob vai tocando para as novinhas dançar Faz a posição, menina, que o bisco já vai botar Pode ficar tranquila que não vai machucar Faz a posição, menina, que o bisco já vai botar Joga a bunda pra cima e já pode preparar Lá vai baladinha cá O Rob e o Ramos quem vai metralhar É o bisco quem vai desbotar Os moleque vai encaixar Eu, o Rob e os moleque, todo mundo, caralho É a rapa toda Aquele bisco do namorado Sabe só limpar todas as quebradas aí, tá ligado? É nóis Já vem com o Rob aí Então vai!